E aí amigos, Alexandre Laps aqui, tudo bem pra vocês, as novidades do evento digital de Monster Hunter Rise Sunbreak, eu vou conferir junto, vai ser um react, não assisti nada, não sei nada do que vai vir ainda no update, então a gente vai conferir isso junto, só peço aí um apoio de vocês, Twitter e Instagram, Laps Hunter, se puderem dar uma moral nas redes sociais aí, e em breve, ainda essa semana eu acho que eu devo anunciar um sorteio, tá, do Monster Hunter Rise Sunbreak, pra quem der esse apoio lá, principalmente no Instagram, que eu tô produzindo conteúdos menores por lá, tá bom? E é isso, basicamente, se gostar do vídeo não esquece de deixar sua avaliação que ajuda demais por aqui, então vamos lá conferir as principais novidades juntos aí. Vou ajustando o volume aqui conforme for rolando, tá? Bom, por enquanto, um trailer geral mostrando os monstros da expansão Sunbreak. Aí o Nagakuga. Luzente, que vai vir nesse update agora, né? Essa arena ficou linda, né? Evento digital. Agosto. Oi, todo mundo, eu sou Ryozo Tsujimoto, produtor da série Monster Hunter. Olá, eu sou Yoshitake Suzuki, durac, e o diretor de Sunbreak. É um mês desde o lançamento do jogo, e estamos felizes de ver tantas pessoas gostarem do jogo. Muito obrigada. Estão felizes que tem um mês que o jogo foi lançado e está todo mundo curtindo. E a equipe de desenvolvedores está muito feliz, né? Temos um trailer de atualização. Temos um trailer de atualização. atualização gratuita 1 a arena dos do silver ratal está de volta o gol de guatian a arena nova essa lua de fundo ficou linda na verdade parece a mesma arena é muito similar né só que quando o narga-cuba talaga parece a lua e aí tem o bazel né vulcânico o conteúdo de arena com dois rai jang furioso aparentemente concluir é meu deus a dlc pago agora tá falando de dlc pago novos monstros afligidos vão chegar o novo sistema investigação de anomalia aumente o nível de missões para enfrentar monstros mais fortes detalhes de missão aleatórios o sistema de melhorias então detalhes de missão aleatórios novo será tipo investigações parecido com as investigações talvez e um novo sistema de melhorias de equipamentos que acho que eles vão detalhar depois sai de 10 de agosto hoje é dia nove então sai amanhã pessoal o ó temos o opa vamos ver que atualização do roadmap então o roadmap ele foi levemente alterado né a gente tem aqui basicamente vamos ver o bazel vulcânico ratinha dourada ratalos prateado narga-cuba luzente né então teve uma pequena alteração aqui e deixa eu ver para o próximo o próximo mantém igual por enquanto né os próximos 23 continua então e só sabemos ali que vai ser no fim de setembro atualização gratuita nível 2 e a do terceiro trimestre a gente ainda não sabe como é que vai ser né basicamente primeiro trimestre 23 ou seja a gente vai ter uma atualização em setembro agora depois só volta vai voltar até atualização ali para o início de 23 no caso bom acho que é isso né vamos voltar aqui para o vídeo e vamos continuar o free title update 1 version 11 for monster hunter rise sunbreak e agora mais detalhes sobre isso né vamos lá quatro novos monstros version 11 vai adicionar quatro novos monstros os sons e já os senhores serão usados os senhores o gwin mas hoje como veremos os senhores os senhores os senhores e os senhores os senhores e o grande os senhores foram disponíveis depois de chegar ao rm10 mas tranquilo né, bem tranquilo. O último RM que libera o Monster, RM100 que libera o Scornia do Magnamalo, né. A última vez que o Nargakuga Luzente apareceu foi em Monster Hunter 3 Ultimate em 2013, então já faz bastante tempo, e agora então ele retorna, né. Ele vive em um novo local que estamos adicionando na atualização, Arena Desolada. A característica principal é que ele pode usar pelagem branca para revetir o luar e ficar invisível. Falando em ficar invisível, Chameleos tem uma característica semelhante, mas Nargakuga Luzente é bem mais ágil. Os astros dos olhos vermelhos na escuridão e a neblina são um espetáculo e tanto. Da hora. O conceito desse Nargakuga Luzente é da hora. Arena Desolada. Em questão de visuais, os designers tiveram cuidado para preservar a atmosfera local do original. Enquanto adicionando elementos e interpretações ao ambiente, ao narrativo e aos outros detalhes. Basel GZ, vulcânico. Basel GZ, vulcânico. Diferente do comum, tem escamas explosivas sempre ativas, o que torna bem mais perigoso. Ele pode ficar ainda mais poderoso ou reagindo com maior fúria, então começa a atingir a área com escamas absurdamente voláteis. Rathalos Prateado e Rathandourada. Hoje revelamos a chegada da Rathalos Prateado e da Rathandourada. Eles podem entrar em um poderoso estado incandescente e passam a atacar com mais ferocidade. E também ganharam movimentos novos em Subbreak, você vai achá-los bem desafiadores. O ataque explosivo ali foi sinistro, hein? Ó, as armaduras que podem ser forjadas com materiais de novos monstros na versão 11, incluem novas habilidades. E mais opções de personalização, são tão bem bonitas as armaduras, hein? Alguns de vocês já podem estar jogando, mas queremos falar mais das missões de Anomalia. Elas são uma nova adição à Sunbreak. Após concluir a história em Monster Hunter Rise Sunbreak e alcançar o Rank Mestre 10, será possível aceitar novas missões e as missões de Anomalia. Anomalia Quests Enfrentando as mãos que foram controladas pela criatura de Mausena, a Oscurio, fazendo com que eles entrem em uma fúria violenta. Conforme seu Rank Mestre aumenta, você desbloqueia novos monstros, né? De Anomalia. No atual estado do game, esses são os monstros que aparecem à medida que você progride com o seu Rank Mestre. Até o A4, no caso, ao concluir certa missão, nos 50 ou superior. É possível usar materiais únicos obtidos nas missões de Anomalia. para aprimorar suas armas até a realidade 10. É assim que ele funciona na versão 10 do jogo. Na versão 11, missões de pesquisa de Anomalia expandidas. A partir da versão 11, essas missões de Afligidas vão expandir muito. Temos quatro elementos novos aos caçadores que buscam algo para se aprofundar. Missões de Anomalia de A5 serão adicionadas. Primeiro, vamos começar com as questes regular Anomalia. Temos as questes regulares com adição do Rank A5. Você será capaz de tomar novos monstros aflitos, como Luna Garen e Magma Almudron. Os monstros de A5 serão adicionados por meio de investigações de Anomalia, das quais eu vou falar um pouco mais a partir de agora. Esperamos que todos experimentem. Dois novos sistemas de missões. Aliás, investigações de Anomalia. A adição mais substancial desta atualização. As investigações de Anomalia têm um determinado nível. Interessante isso, hein? Conforme esse nível aumenta, os monstros se tornam mais fortes. E as recompensas mudam. As condições das missões como monstros, local e número de jogadores são decididas aleatoriamente. Ou seja, isso é similar às investigações do Monster Hunter World às Ciborne, né? Essa questão de monstro, local, número de jogadores, né? Que a missão poderia ter. Isso é aleatório. Interessante. É possível ganhar materiais especiais por concluir as investigações que abrem novos aprimoramentos para as armas e armaduras. As novas atualizações de equipamentos, criação quiral. Os materiais obtidos de investigações de Anomalia podem ser usados para adicionar novos aprimoramentos aos novos equipamentos, né? Então, ali ele está mostrando que você vai poder fazer um aumento de ataque, afinidade, elemento, sharpness, um upgrade do slot de rampage, né? Também. Isso na parte de armas, né? Uma criação de arma quiral. Pique uma stat que você quer upgrade, como o poder de ataque ou afinidade. Então, pique uma combinação para upgrade seu equipamento. A armadura pode ser upgrade com improvements random. Aplique uma melhoria aleatória. As melhorias podem ser ignoradas, se quiser. A armadura pode ser aprimorada com melhorias aleatórias de atributos. Isso aqui é mais similar ao esquema da safjiva, né? Que gerava aquelas possibilidades aleatórias e a gente escolhia se a gente queria ou não. para stats como defesa, resistência e skill points. Espero que todos experimentem as investigações para criar equipamentos que combinem com o estilo de cada um. Laboratório de pesquisa de anomalia. Que legal, velho. Aquele laboratório que fica lá, eu sempre achei ele muito legal e achava uma pena não usarem ele. Novo laboratório de pesquisa de anomalia inaugurado. Será possível trocar itens ganhos de investigações de anomalia? Ah, esse sistema de troca, mano? Que tem no Monster Hunter 4? Bom, eu não sei se vai ser bem assim, mas o sistema de troca de materiais que existe no Monster Hunter 4 é bem da hora. E ele aparecer aqui, cara, de certa forma lembra esse sistema do Monster Hunter 4. Eu acho isso bem bacana. Esse é o resumo das investigações de anomalia. Os monstros ranks de missão que aparecem nas missões de anomalia, o limite de nível das investigações de anomalia, vão ser expandidos a cada nova atualização do jogo. Legal. Outras informações da atualização. Outros detalhes. Novos monstros, né? Novos monstros afligidos. Novas missões. Novo sistema de missões e investigações de anomalia. Novo local, arena desolada. Novas árvores de armas. Novas armaduras e armaduras em camadas. Novas habilidades. Então vão vir novas skills, que é legal, né? Novas instalações. Novas instalações. Laboratório de pesquisa. Agora é possível aprimorar seu equipamento com a criação quiral no ferreiro. Beleza? Da hora. Para mais detalhes, por favor visite nosso website oficial e social media. Outras correções de bugs, né? Novas páginas, prêmios e títulos para cartões da guia. Agora você pode dizer. Engraçado que não falaram dos eventos, né? Quando é que vai começar os eventos? Ah, aí ó. Eu previ, né? Após a atualização para versão 11, vamos começar a lançar missões de evento. A partir de 18 de agosto. Um, da hora, velho. A partir de... Vamos ver que dia que dá 18 de agosto. Quinta que vem. Então os eventos vão continuar se mantendo quintas-feiras. Como de padrão. Né? Da franquia. Beleza? Nós planejamos ter novas missões de evento toda semana com uma gama de condições. Então fiquem de olho. Pô, que os eventos dessa vez sejam eventos decentes, né? Pelo amor de Deus, Suzuki. Ninguém quer mais figurinha, repose, quer nada disso, né? A gente quer armadura, quer equipamentos, quer coisas para a gente melhorar nosso personagem, né? Então nós esperamos que vocês olhem para eles. Mais informações sobre missões de eventos ficarão disponíveis no site oficial e nossas redes sociais. Legal. Também estamos colocando novas missões de eventos de maior dificuldade. OUTA! Mano! Que bom, velho! Eventos com dupla ameaça. Show! Dois monstros com ratalas bateado e ratinha dourada ao mesmo tempo. Teste a sorte se quiserem um grande desafio. A gente não só quer desafio, a gente quer recompensa. O maior problema do Monster Hunter Rise base era que tinha quest só desafio. A gente quer recompensa por esses desafios também, né? As missões de eventos podem ser iniciadas no correio da base ao selecionar o conteúdo adicional. Beleza. Isso aí mudou, né? DLCs pagos. Depois da update da versão 11, nós também vamos começar a vender novos DLCs pagos. Por exemplo, nós vamos adicionar armadura. Isso faz que seu personagem pareça exatamente como certos NPCs. Você pode equipar a armadura de Fiorain para fazer que seu personagem pareça exatamente como ela, incluindo todas as suas ferramentas. Não importa qual tipo de corpo que você escolhe para seu personagem. Nós também vamos vender a voz de Fiorain como você vê no mesmo tempo, então você pode mudar sua personagem completamente para ela. Com a voz dela também. Com a voz dela também. Alguns novos gestos, stickers, styles, música de fundo, arranjos de piano. Um arranjo do Mao Zeno. As músicas eu acho mais legal de comprar. para que vocês passem algumas músicas da hora. Para iniciantes. Se você está planejando comprar Monster Hunter Rise Sunbreak, aqui são os detalhes. Se você já possui Monster Hunter Rise e quer apenas a expansão, você só precisa adquirir a versão digital. Monster Hunter Rise Sunbreak. Quem não tiver, pode comprar o conjunto Monster Hunter Rise mais Sunbreak. Os vários elementos novos de Sunbreak podem ser acessados após a missão 7 estrelas na área de encontro. Serpente deus e deus. Você tem a armadura de suporte conjunto faixa preta, que ajuda a passar pelas missões de rank e baixo. E a armadura defensora para ajudar a passar pelo conteúdo do jogo base mais facilmente. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde eu dou minha opinião sobre isso. Sobre armadura defensora. Dá uma olhada na nossa playlist de guias. E aqui uma recapitulação basicamente. Disponível 10 de agosto. Novos monstros. A próxima atualização programada por fim de setembro. Estamos trabalhando em mais atualizações gratuitas. Obrigado por estar ligado no nosso programa especial de Monster Hunter Rise Sunbreak. Até a próxima vez. Para caçar e para fazer até o mês de setembro. Então vai suprir tranquilo. A minha preocupação maior é depois da atualização de setembro. Que a gente só vai voltar a ter atualização no primeiro trimestre de 2023. Se eu não estou enganado. Vamos voltar aqui. Aqui. Primeiro trimestre de 2023. Atualização gratuita 3. Então a gente vai ficar até... Vamos ficar... Outubro, novembro e dezembro sem atualizações. Né? Recebendo só eventos. Então... Onde eu espero que a Capcom não erre como errou no jogo base. Né? Que os eventos ficaram muito a desejar. Não tiveram nada de recompensa. Né? Só pose. Só teve figurinha. Coisas não substanciais. Para quem quer, né? A gente quer arma bonita. A gente quer armadura. A gente quer... Coisas que mude... Ah... Tanto visualmente o Hunter. Como mude o nosso poder do Hunter. Uma arma nova aqui. Que eu possa encaixar melhor em uma build. A gente quer... Esse tipo de recompensa nos eventos, né? Os eventos dos outros jogos. São recheados desses equipamentos, né? E Monster Hunter Rise Base teve zero eventos. Que trouxe aí praticamente coisas que mudassem o nosso equipamento. Então... Nesse período de setembro. De outubro. Até... Até... Primeira atualização que deve ser lá para janeiro de 2023. Eu espero que esses eventos sejam de qualidade, né? Pelo que o Suzuki está falando. Aparentemente os eventos vão ser melhores do que no jogo base. Eu espero que não seja apenas desafio. Mas que tenha recompensa, né? A gente não teve um evento com recompensa de talismã. Por exemplo, né? Também que seria legal. Eventos que... São difíceis. Mas que de recompensa ali você ganha alguns talismãs. Como parte da quest. Seria bacana. Por exemplo, né? No mais, amigos. É isso. Então, acho que vai ter bastante coisa para a gente fazer. E vamos continuar aguardando aí. Eu vou continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, tá? Então, na última parte do nosso detonado eu fiz o Faustrax MR-70. O próximo vídeo deve ser o Scornet Magnamalo no 100, né? Depois eu vou trazer as lutas individuais contra o Nagakuga Luzente, Rádio Dourado, Ratalos Prateado, tá? Basel Vulcânico, ok? Que são as principais novidades. Depois falo também dos... Trago os vídeos aí explicando todo esse novo sistema de anomalias na nossa playlist de guias. Fica ligado aí, tá bom? E dá aquela moralzinha para a gente lá no Twitter e no Instagram também. Fica ligado que vai rolar sorteio aí de Monster Hunter Rise Sunbreak, tá? Basicamente. Mais uma vez agradecendo a Capcom que me presenteou recentemente com uma versão também do código, né? Que eu joguei Sunbreak graças a eles e em breve eu posto meu conteúdo. Eu estou querendo fechar todo esse conteúdo primeiro para eu fazer a minha review completa para vocês, tá bom? Valeu, muito obrigado. Se gostaram do vídeo deixem aí a opinião de vocês sobre esse update, né? O que acharam, o que vocês esperam. Também gostaria muito de saber a opinião. O que estão achando do jogo no geral também. Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!